Se ligue nessa estação O sucesso toca aqui João Luzi É amor Você me deixa só Estou ouvindo e assistindo O vídeo dessa música de autoria De Flavinho, Levindo e Tiago Santinho Amor de Groselha Uma melodia belíssima Com arranjo perfeito É sucesso! Meu peito sangrado vermelho De amagura Com textura De groselha Feito um filme de terror Do jeito que você chegou Saliente É sucesso total Em sintonia com você Todo mundo ouve